Galera, pra mim, essa é a melhor moto pra fazer renda extra, é a melhor moto pra fazer renda extra. Fiquem comigo que vocês vão ver no vídeo e vocês vão tirar as suas próprias conclusões se essa é a melhor moto ou não. Pra mim, galera, essa é a melhor moto e vocês vão ver que moto que é, tranquilo? É nóis e bora pro vídeo. Fala, galerinha! Tranquilidade! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Motoboy de Negócios. Aqui quem vos fala é o Rodrigo Gabriel e pra quem não me conhece, eu sou motoboy há quase três anos. E, galera, eu sou motoboy. Mas nesse momento eu tô com essa motinha aqui, a EVS Works, tá? Da Volts, galera. E essa motinha é, na minha opinião, a melhor moto pra fazer renda extra que você tem, galera. Que você vai ver no mercado. É a melhor moto. Por quê, galera? Já vou passar um spoiler aqui. Ela não tem peça nenhuma. As únicas coisas que você vai ter que gastar com ela é pastilha de freio. E pastilha é as pastilhas de freio e o fluido, galera. O fluido que você troca de vez em nunca. E, galera, ela não tem corrente. Ela não tem troca de óleo. Ela não tem nada, galerinha. Ela é perfeita pra você fazer renda extra, tranquilo? E, galera, pra mostrar pra vocês com exatidão, nós vamos pra tela do meu PC que eu vou mostrar pra vocês os argumentos pra que ela é a melhor que tem, beleza? Então, bora que bora lá, galerinha. Antigamente, eu achava que a Pop 100 era a melhor moto pra você fazer renda extra porque ela gastava pouco e você tem uma manutenção baixa e tudo mais. Mas, galera, essa moto da Volts, ela é a melhor moto que você pode fazer entregas de renda extra. E eu vou provar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Galera, essa moto, EVS Works, que eu já mostrei pra vocês no começo do vídeo, ela não gasta absolutamente nada. A única coisa que você vai gastar com ela é pastilha de freio. E a única coisa que você vai gastar com ela é o fluido da moto. Você não vai gastar com corrente, ela não tem corrente. Você não vai gastar com óleo, ela não tem óleo. Ela tem um desconto no... Ela tem desconto quando você vai pagar o IPVA, ou seja, o gasto dela é mínimo, galera. É mínimo. E essa é a moto EVS Works 2022, galera. É uma moto completa, ela anda bem, tá? Você vai conseguir chegar a 90km com ela, mais ou menos. Eu tenho bastante vídeo sobre ela aí no canal. Eu sou entregador, tá? Como eu disse pra galera que me segue, pra quem acompanha no meu canal, Pra quem trabalha o dia inteiro, galera, mais de 8, 10 horas, anda mais de 150km por dia, não compensa. Mas pra quem faz renda extra, ela compensa demais, galera. Pra quem faz renda extra, ela compensa muito, galera. Compensa muito. Por quê? Você consegue rodar em média 70km no dia com ela, fazer em média 3, 4, 5 horas de trabalho, e dá pra você tirar aí de 80 a 120, 130 reais, galera. Foi o que eu fiz, eu vou mostrar pra vocês aqui no meu PC. Esse dia que eu trabalhei, tem um vídeo aí no canal sobre esse dia, galera. E eu fiz, eu rodei 68km, e eu fiz 120 reais com essa moto, galera. 120 reais. Tem vídeo sobre ela, vou deixar aqui na descrição, tá? É que eu fiz o vídeo certinho e tudo mais, pra você ver, pra você... Porque tem pessoas que são desacreditadas, né? Mas, galera, tem um vídeo que eu rodo com ela. É claro, pra quem é entregador todos os dias, não é uma moto que compense assim. Por quê? Porque 120 reais não é o ideal pra quem só tem essa fonte de renda, tá bom? Mas pra quem faz renda essa, você saiu do seu trabalho, saiu com ela, já tá com ela totalmente carregada, dá pra você rodar aí bastante KM, dá pra você fazer muito dinheiro, cara. De 80, 90 a 120 reais. É claro que tudo vai depender se você sabe trabalhar, se você sabe o local onde você se posiciona, se você tem as técnicas certas, tá bom? Quanto mais técnica você saber, mais dinheiro você vai fazer combos certos, tá bom? Onde você se posicionar, na sua cidade, onde é que tem as coisas. Lembrando que no meu canal você acha tudo isso, tá? Então, se você não é inscrito ainda, se inscreva que você vai ver milhares e milhares de dicas, galera. Eu já tenho quase... Mais de 100 vídeos, galera. Já tenho mais de 100 vídeos já mostrando pra vocês como é que faz isso. Já estamos aí quase um ano já nesse canal e eu já quero agradecer a todos vocês. Vocês que não é inscrito, galera, se inscreva pra vocês entenderem que é necessário ter técnica, galera. Se vocês entenderem que técnica é a base de tudo, estratégia pra você fazer dinheiro com entregas, não é só pegar, colocar uma bag nas costas e sair. E pra você que quer fazer entregas de renda extra, muitas pessoas do meu canal fazem entregas como renda extras. Essa motinha é uma moto muito interessante, porque você, como eu disse, você não vai gastar com nada praticamente. A única coisa que você vai gastar é com a energia da sua casa. E se você carregar ela no seu trabalho, por exemplo, você não vai gastar com nada. Só você levar um carregador, se você quiser saber como carregar a moto também, tem aí no canal, aí pros vídeos aí pra trás, semana passada talvez, que eu mostro tudo sobre essa moto, tá bom? Então, galera, é uma moto que você consegue rodar, você não vai ter problema, você vai conseguir ir tranquilo, cara. E vocês vão conseguir fazer aí, galera, eu garanto pra vocês, no mínimo 80 reais, vocês fazem com ela, no mínimo 80 reais. É claro, como mais uma vez eu disse, vocês têm que saber, vocês têm que manjar e pegar os esquemas da moto também, beleza? Então, nao meu ver, essa é a moto, tá vendo aqui, eu fui de casa pra cá e fiz 68km, trabalhei em média aí, 5 horas, 5, 4 horas, galera, você já consegue fazer, pra você que sai de casa, tarde, sai do trabalho, 6 horas, 4 horas, 3 horas, ou mesmo tem o horário disponível de manhã e você quer fazer, galera, é imperdível essa moto, galera. E se vocês quiserem adquirir essa moto também, com 1% de cashback, só usar aqui o meu cupom, que é Motoboy Negócios, tá? Vai estar aqui no link da descrição também, vocês conseguem um desconto com essa motinha, que eu consegui com a Volts, tá bom? E vocês conseguem um desconto pra adquirir também, se você acha que é bom, sabe? E ganhar uma grana essa, ganhar mil, dois mil reais, essas no seu mês, sem gastar basicamente nada, essa é a alternativa perfeita, beleza? Então, galera, tá aqui o link na descrição, tá o vídeo que eu mostrei, que eu mostro pra vocês, é o meu primeiro dia rodando com ela, rodando, fazendo dinheiro, é como você rodar também, quais as estratégias que você pode fazer, então, galera, tá tudo aqui, tranquilo? Muito obrigado por assistir até aqui, e galera, sinceramente, essa é literalmente a melhor moto pra fazer renda extra, sem gastos, sem nada, e um alto ganho, se você souber, é claro, trabalhar, beleza? É nóis, galera, fiquem com o final do vídeo. E galera, vocês viram porque eu acho que essa é a melhor moto que tem, galera? É muito boa, e só vai amelhorar, galera, uma alta combustão, vai virar coisa do passado, e é isso aí, galera, bora que bora, bora rodar com essa motinha aqui, porque ela é muito boa, silenciosa, maravilhosa, e é nóis, tamo junto, galera, até mais, e tchau, tchau! tchau, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri